Espírito Santo, meu Consolador Espírito Santo, sabes quem eu sou E mesmo assim, se importas comigo Diga pra ele ouvir E mesmo assim, moras em mim Espírito Santo, tu és santo Tu és santo Que outra palavra, que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Deixa ele ouvir você falar pra ele, vai Tu és santo Procuro palavras Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Ele é teu amigo, conversa com ele Amigo, abrigo, renovo, consolo Espírito Santo Espírito Santo De Deus Que fala comigo Que ora por mim Com gemidos Inesprimíveis Em todos momentos Vem me convencer Que eu sou dependendo Que sou dependente de Deus Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Diga pra ele Não te afaste de mim 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 Pra te descrever Tu és santo, meu Senhor Tu és santo Procuro palavras Procuro palavras Pra te descrever Espírito santo Meu amigo Meu abrigo Tu és santo Ele é o teu consolo Tu és santo Amigo, Espírito santo Amigo, Espírito santo Amigo, Espírito santo Tchau, tchau.